Não comeste nada, perigosa. Por que quiseste ir para a mesa no chantar? Pra quê, mãe? Pra todo mundo ficar gozando a minha cara? Bueno, te trouxe isto, hein? Que não podes dormir com a barriga vacia, senão amanhã vais ter dor de cabeça. Eu não quero comer nada. Não te quedes assim. Outros homens vão aparecer em tua vida. Eu não quero outro homem, mãe. Eu quero Beto. Ah, Isabel, mas ele não te quer. Ele prefere a tua irmã. O que vamos fazer, nena? Eles não vão se casar, mãe. Não te quedes assim. Não quero que tengas ódio de tua irmã. É Deus que determina as coisas. Estou dizendo que eles não vão se casar. E eles não vão. Se o Beto não for meu, da Tancinha também ele não vai ser. Escreve o que eu estou te dizendo, mãe. Esse casamento não sai. Nem que pra isso eu tenha que matar um dos dois. Pero que dices? Estás louca. Que nem que eu tenha que matar um dos dois. Esse casamento não sai. Cállate! Cállate! Quédate de boca cerrada! O Beto é tão cansado. Pronto, Adonis. Chegamos em casa. Agora é tomar um banhão, relaxar um pouco, passar um sabão de coco no corpo. Depois eu vou falar com a Tancinha. Ah, não, mano. Você falou nisso a viagem inteira, rapaz. Ué, Adonis, falei porque eu estou cismado, cara. Eu sei que eu bobei naquela história. Mas agora vai ser diferente, viu? Vou levar um papo com a Tancinha e ela vai ficar na minha de novo. que tu vai vir, ó. Bom, velho que eu adoro. Tua cabeça é teu guia. Adonis, olha quem vem aí. Oi, Tancinha, tudo bem? Oi, Adonis, tudo bem? Oi, Apálio. Oi, tudo bem, Tancinha? Tudo bem. Bom, tchau. Tchau. Nós falamos uma viagem inteira de você, sabia? É mesmo? É. Aconteceu alguma coisa, Tancinha? Aconteceu, Apolo. E eu me tenho que ter uma conversa muitíssimo importante com você. Uma importante mesmo. Chega, 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 Lucrécia. Para com esse interrogatório. Desde que eu cheguei, você parece uma matraca em cima de mim. Eu só quero saber uma coisa. Se a tal feirante que tanto infernizou a nossa vida tinha ou não tinha razão? Não tinha, não tinha, não tinha razão. Não tem, nunca terá e nunca teve. Mas como não? Se o Ricardo de Pádua é o marido dela, é claro que ele devia estar metido naquilo tudo que aconteceu naquele tempo atrás. Para de falar, michó. Isso é um assunto completamente proibido aqui em casa, entendeu? Proibido ou não, se ele é o marido da Galega, você deve estar metido também no desaparecimento dele, apareceu. Ah, se está. Claro que está. Quem está aí? Eruana. Você é o meu pai? Você é o meu pai?